Uma viagem de avião, uma princesa com a pressão Só vá pro vá, todo malvadão Ela joga beijo, faz carão De pato, de pato, quentezão Vai contar no meu coração Mano, viajando, tá buco Depois que tu pai, eu sou pai, pai, pai Te chamo no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu pai, eu sou pai, pai, pai Te chamo no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu pai, eu sou pai, pai, pai Te chamo no carro e cê vai, vai Especialmente pra todas elas Fiz esse beat só pra ver elas Descendo, descendo, descendo E o chão na via, na via, na via Na via, no chão na via Na via, na via, na via Na via, no chão na via Joga a bunda pra trás Joga a bunda pra trás Joga a bunda pra trás Ela gritava, eu encurrava Calma, respira, relaxa, manfinha Calma, respira, relaxa, manfinha Bota a mão no chão O chão O fop vai te dar Eu meia-noite e eu sumi Geral soltando fogo e eu fudendo Apagou de superado Mas não me esquece Mas não me larga Posta fotinha, hashtag solteiraço Mas amanhece na minha cama Apaixonado O chão